Vamos agora de novo para o Brado Entrevista, solta aí a vinha. Brado Entrevista, Brado Entrevista. Vamos conversar com a figura que é o fenômeno. Ele é um fenômeno, já deu entrevista aqui acho que umas cinco vezes, quatro vezes. É o fenômeno das redes, em todo lugar que você estiver, no Instagram, no Facebook, no YouTube, você verá cortes desta figura que está aqui conosco na bancada. Hoje chegou cedo o nosso querido Renato Três Oitão, Renato Amoedo. Renato, fale próximo ao microfone, por favor, Renato, isso, as mãos em cima da mesa. Bom dia, tudo bem, Renato? Bom dia, tudo tranquilo? Satisfação ter você aqui mais uma vez. Rapaz, eu fiquei muito surpreso com o relato da deputada, eu achei que ela ia falar do Marcelo Reis. Quem é o Marcelo Reis? Marcelo Reis, pô, do Revoltados Online, eu pensei que ela ia falar de Moro, ela falando de um monte de pessoas na formação política dela. O que você achou da entrevista dela? Rapaz... Pode falar, fala o que você quiser. Rapaz, para ela é maravilhoso, né? Dizer, pessoal, tenham paciência, continue votando em mim aí 20 anos, que as coisas vão melhorar. Nós vamos ser maioria na Câmara? As eleições, vai resolver alguma coisa você votar? Pois é, né? Cada um, quando entender alguma coisa, depende de interferir no seu ganho financeiro, as pessoas têm muita dificuldade de entender essa coisa, né? Você acha que a entrevista, foi vento, então, a entrevista da deputada Zambelli? Não, tem várias coisas que ela falou que são verdadeiras ali. Ok. Esse negócio de ficar dizendo que o gabinete dela foi relevante, isso é realmente falso. O gabinete dela foi muito relevante, relevante e negativo para a história do Brasil, como os prints lá que Moro mostrou dela com ele, né? Que foi compadre dela, né? De casamento dela, né? É, tá aí, Renato Amor. Renato, são 10 horas e 3 minutos, eu queria começar aqui a entrevista perguntando um negócio. Eu comecei aqui o Obrado Jornal falando do Brasil. Por muito tempo aqui na bancada, nesse microfone, eu disse que o Brasil tinha jeito e tal. Esse 2024, eu não sei se eu estou muito Rubinho Barrichello atrasado, e por isso eu gostaria de ouvir a sua opinião. O Brasil tem jeito? Depende do... qual o conceito de jeito, né? Tem salvação o Brasil politicamente? Instituições... Para investir aqui, para aplicar o meu dinheiro aqui no Brasil, o que você acha? Já foi demonstrado há mais de 70 anos por uma matéria chamada Public Choice Theory, que em ditaduras de exceção, onde a aplicação da lei não é a regra, é uma exceção, tem duas alternativas. Além da submissão total, existe votar com os pés ou com armas. Em um lugar que... em Cuba tem jeito? Eleição vai mudar alguma coisa em Cuba? Eleição vai mudar alguma coisa na Venezuela? Eleição vai mudar alguma coisa na China? Eleição vai mudar alguma coisa na Coreia do Norte? Qual o nosso modelo, né? Aquele caso lá do filho do desembargador, que inclusive proibiram a... Postar um vídeo. Proibiram a publicação de um vídeo de um cara no exterior, ele nem é brasileiro, emitido no exterior e com autorização expressa do cara, né? Eu quero saber, cadê a Receita Federal? Cadê o Imposto de Renda desse cara? Ninguém está interessado, os deputados aí? Ninguém nunca protocolou, não? Uma CPI do Magnata? Hein? Ninguém está interessado em ver o Imposto de Renda desse cara, não? Rapaz, eu quero saber quanto esse cara pagou de imposto, pra família dele estar vestida de milhões de reais de roupa. Você não está todo mundo curioso com isso, não? É. Inclusive, pra começar a fazer o que esse cara, seja lá o que ele estiver fazendo, não é isso ou não? Hein? Seguir os caminhos, né? Tem a foto do cara aí, Felipe? Veja se você consegue aí, pra colocar na tela, o cidadão filho do Benedito, que é ministro do TSR aqui no Brasil, estava lá, foi flagrado em Nova York, foi um cara, inclusive, acho que um americano, que entrevista as pessoas na rua, que vê pessoas com roupas de marca, foi lá entrevistá-lo, ele falou, né? Depois descobriram que era filho do Benedito, cidadão utilizando não sei quantos mil dólares ali, milhares de dólares de roupa, brega pra caramba, né? Horrível, o cidadão estava horrível, né? Falando esteticamente, não sei se vale aquele negócio todo, mas é um absurdo, né, Renato? Esse cara não era assim no governo do Bolsonaro? No dia da posse de Bolsonaro, ele foi disse pra Alexandre de Moraes, missão dada, missão cumprida, não é isso que aconteceu? Esse cara não era assim? Cadê? Bolsonaro indicou quem pra fazer? Ele disse que ia combater a esquerda, não é isso? Cadê? Ele combateu? Na época que Bolsonaro tinha controle da Receita Federal, alguém foi ver o que esse cara estava, cadê a renda, qual era o consumo desse cara? Fez nada. O governo foi entregue integralmente ao PT. A chance que o Brasil tinha de regeneração acabou. Agora você e sua família tem a chance de escolher se você quer ser também degenerado e destruído, ou se você vai preferir ser o macaco que vai preferir mudar de árvore. É melhor ser o macaco que quer mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? O que é que é mais fácil? A gente vai esperar 10 eleições pra eventualmente ter uma maioria investindo num sistema que só tá beneficiando essa galera? É muito mais fácil você tirar seu dinheiro daqui. Mais importante ainda, mais importante do que você sair do país é você tirar sua renda e seu patrimônio daqui. E mais importante do que tirar daqui é tirar do controle dos ditadores, levando pras nuvens, né? Se alguém tiver alguma dúvida pode botar aí na Hotmart, treinamento Bitcoin Blackpill. Inclusive se você não quiser me dar um centavo, tem de graça aí no YouTube, é fácil inclusive de encontrar. Tem um treinamento, tem um livro de graça, tem no Kindle, Bitcoin Redpill. Dá uma lida lá que você vai ser capaz de ser salvável. Se você não quiser financiar isso aí que tá aparecendo na tela, não é isso? Se você não gosta de Zambelli, não quer pagar o salário de Zambelli, vai lá e compra Bitcoin. Não gostou desse cara aí, não quer financiar o pai dele, não quer financiar ele, não quer financiar seja lá o que venha do dinheiro de imposto, beleza. Você vai lá e compra Bitcoin. Essa é a minha mensagem. Quem pedir um rei, dá uma olhada no livro de Samuel lá na Bíblia. O que é que Deus falou? O cara avisou antes, né? Ele disse, não vá, você vai perder seu melhor filho, você vai perder sua melhor filha, sua melhor terra, sua melhor criação. E depois quando eles choram, ele diz, olha, Deus não pode fazer nada, você que provocou isso, né? O arrependimento não apaga as consequências das coisas que você fez, né? O arrependimento lhe garante a salvação, mas não a neutralização, a destruição das consequências dos seus pecados, né? O que o Brasil vai sofrer nos próximos 20, 30 anos são as consequências do pecado do Bolsonaro e todas as pessoas envolvidas no governo de maior traição e covardia dos últimos 500 anos, né? Você vai dizer que Lula é covarde? Você vai dizer que esse cara aí é covarde? Você vai dizer que Moro é covarde? Ele tem muita coragem. Agora ele tem coragem pra fazer coisas que são contra o interesse do país, né? Exatamente. Lula é covarde? Eu acho que não. Você acha que Lewandowski é covarde? Você acha que esse Lança Leite, né? Lança Leite é o nome desse cara aí? O Ministério Público disse que não tinha nenhuma evidência de materialidade. Vá, Timóteo, vá, Timóteo, bater punheta na cara de um menino aqui, de um adolescente, pra vazar um vídeo seu, fazendo o que o Lança Leite fez lá, pra ver se o Ministério Público, vai dizer rapidamente que não teve crime nenhum. Não é nem depois de anos, né? Nada, nada, não teve nada. Ele não foi nem acusado, né? O Ministério Público dizendo que não, que não, nem tocou no menino. Não tocou naquela parte que tá sendo filmada ali, né? Na hora que desligou a câmera, você acha que aconteceu o quê? Hein? É, exatamente. Isso ele, velho. Isso ele com testosterona de 200. Imagina esse velho, esse cara. Há 30, 40 anos atrás, meu irmão, com 20, 30 anos, com a testa do bombando, que esse cara não aprontava, nunca foi padre, foi o que eu humilei lá. Quem não é padre, quem nunca foi padre, pode ser papa, esse cara, esses caras que são pedófilos, que são vagabundos, que são comunistas, que entram na igreja pra pegar menino e negócio de teologia da libertação, esses caras nunca foram padres, eles não têm o status espiritual de padre, são infiltrados. O cara entrou lá, atrás de putaria, me procurando de anos grátis, né, e financiamento. Esse cara não tá tendo respaldo? Rapaz, até Lula, ministro do Supremo, todo mundo defendendo o cara, o Papa, defendendo o cara publicamente, né, isso ou não? O Papa, na verdade, o Papa emitiu uma nota. Aí depois não quer que eu xingue, né? Que eu solte um xingamento numa situação dessa, não é, pastor? Hein? Como é que não xinga numa situação dessa? Só tome um pouco cuidado que a gente tá na FM também, pra não ter dor de cabeça com a gente. Como é que não xinga numa situação dessa? É, pra ficar revoltado, né, Renato? Qual a palavra bonita que nós temos pra definir o que esse cara fez, o que esse cara é? É verdade. Não, você tá coberto de razão. Agora você respondeu a minha pergunta, então é mais fácil mudar de árvore do que continuar no Brasil. Vocês têm as imagens? Não vou botar as imagens aí, não, do lança-leite? Não, não. Tá a internet aí, rapaz? Você não vai, não? A Vanessa já assistiu na íntegra, ela falou já. A Vanessa e a Jamile também. Renato, são 10 horas e 9 minutos, a gente tá com o Renato Amoedo aqui. Seu fone tá funcionando? Tá. Tá ouvindo? Eu vou soltar as mensagens. Mesmo com o quadradinho preto no lugar onde ele tá com a mão ali, só a cara dele e o do menino, eu acho que é bombar a audiência desse episódio se vocês botassem esse vídeo aqui, você não acha, não? Não, mas já tá na rede, acho que não vai fazer diferença nenhum. No YouTube, tá no YouTube? Já, já. Fácil? No YouTube vai tirar do ar, vai dar dor de cabeça pra gente. Não, se você botava o quadradinho na cara do menino, com o quadradinho preto onde o cara tá com a mão ali, não é isso? Não, não, deixa quieto. Ô, Renato, deixa eu te perguntar agora. Você fala do Bolsonaro, muita gente não gosta, você sabe que na brada aqui você tem liberdade pra falar tudo que você quiser. É, eu não sei se eu concordo contigo, eu gostaria de saber, Bolsonaro, ele foi relevante pra direita como presidente ou foi relevante pra esquerda? Me diga aí. É, o atentado de 11 de setembro foi relevante pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda. Pra esquerda. Foi relevante pra todo mundo do mundo, né? Todo mundo, a maioria das pessoas sabe onde tava no 11 de setembro, né? Sim. Você não lembra onde você tava? Pois é. Se você perguntar qualquer Natal de qualquer outro ano, você vai demorar uns 20 minutos pra lembrar em que país, em que cidade você tava. Agora, nesse dia, a maioria das pessoas que estavam vivas, adulto ou criança, sabe onde eles estavam, né? Bolsonaro foi relevante a todos, assim como Lula foi relevante para todos, né? Só que ambos serviram a seu pai, né? E nenhum dos dois serviu a Bíblia. Os dois juraram lealdade eterna à Constituição satânica, né? O socialismo serve a Deus. Qual é a mensagem que tem no Êxodo? Qual é a mensagem que Jesus passou na parábola dos trabalhadores das vinhas? Que se você é homem, você tem que viver do sol do seu trabalho. Bolsonaro chamava as bolsas vagabundagens de bolsas vagabundagens, chegou lá e quebrou todos os recordes de bolsas vagabundagens, né? Ele dizia que era contra a pandemia e só nomeou pessoas que eram totalitárias, né? O Tedros Adanon. Não fez tudo o que Dilma fez? A doutora Zambelli aí não tava? Ah, assassino, sequestrador. Tedros não foi sequestrador? Tedros não foi terrorista? Bolsonaro não votou na recondução desse vagabundo na MS? Qual foi a indicação de Bolsonaro de anticomunista real? Quem que Bolsonaro indicou? A qualquer cargo. A qualquer um que não fosse intimamente comprometido à esquerda, até os generais. Todos, bicho. É isso. É mais importante você acreditar na crença da pessoa ou nos compromissos dela? Pois é. Se você achar certo me pagar uma dívida e a consequência disso for seus filhos morrer, você vai me dar calote ou não vai? Pois é. As pessoas vão seguir seus compromissos pessoais e não suas crenças, né? Essa é uma das primeiras lições lá do curso de formação política do professor Olavo. É isso que eu... É complicado, né? Sempre que a pessoa buscar uma pessoa, um rei que vai resolver seus problemas, ele vai buscar autodestruição. Nenhum homem, a não ser você, seu pai e seu filho, vai salvar a sua família. Só você pode se salvar. A salvação é individual. Essa é a mensagem do nosso mestre, né? E a salvação não é só individual e espiritual. A sua salvação financeira, a sua saúde. Quem define o que você vai comer? Quem define que horas você vai dormir? A temperatura da água que você vai tomar banho? Quem define o tempo que você vai fazer jejum por semana? É você. A sua salvação, a sua saúde, as suas finanças, para onde vai a sua alma, ela é individual. A gente ficar buscando culpar pessoas, isso é uma questão que não vai resolver nada para a gente, né? É, eu digo que Bolsonaro, o governo de Bolsonaro foi o mais traidor e covarde dos 500 anos. Não é que eu quero que ele venha e resolva a minha vida. Minha vida está resolvida já. Eu quero que as pessoas acordem. Eu quero lhe acordar, eu quero dizer, rapaz, cai na real. E cada vez mais gente está caindo na real. Há dois anos atrás eu não tinha dois mil seguidores e dizia a mesma coisa, o livro já tinha quatro anos. É verdade. Cada vez mais pessoas estão preparadas para ouvir a realidade, né? Que você que tem que se salvar, né? O que está escrito lá no livro de Samuel, séculos antes de Jesus nascer, né? Isso é verdade. Há dois anos atrás a gente tinha um outro pensamento da direita brasileira. Não sei se eu posso dizer direita, sei lá se as pessoas sabem o que é direito, mas hoje muita gente já tem um pensamento crítico. Diga aí, Vanessa. E aí, Renato? Muito bom ter você aqui no Brado Jornal com a gente. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à corrupção, né? O brasileiro, ele tem essa mania de achar que direita é apenas defesa da corrupção, anticorrupção. Você não acha que isso acabou afundando um pouco o principal ponto que a gente precisa focar enquanto direita? A gente vê muita gente que se diz de direita apenas com discurso anticorrupção. Você não acha que isso prejudica demais aí o conservadorismo de fato? Quem indicou essa missão dada, missão cumprida? Cadê o vídeo do cara lá? Três, quatro milhões de reais de roupa, não é isso? De acessórios. Esses caras são de direita? Hein? Essa galera aí é de direita? Os bolichitos, os bilionários. A filha lá do Maduro que fez patrimônio de três bilhões de dólares em vender na avó, não é vender na avó? Ela é de direita? Ela é de direita, é isso? Inclusive, outra coisa que a Zambelli falou aqui, que não é verdade, a esquerda não veio relevante após a Segunda Guerra. A esquerda matava gente no Brasil há 100 anos atrás. A coluna presta da década de 20, não é isso? Eles matam gente há 100 anos. Em uma luta, uma parte está disposta a tudo, meu irmão. Está disposta a matar e a morrer alegremente. E a outra não vai violar nenhuma lei. Quem vai ganhar essa luta, hein? Pois é. Na disputa política, tem alguma chance do decente ganhar do vagabundo que está disposto a tudo? Quem está disposto a tudo? Quem vai cometer a corrupção? É quem serve a quem? É quem serve a Jesus ou a Satanás? A questão é que Satanás é contra ou a favor dos bons modos? Você acha que Satanás vem dando a real? Ou ele vem falando palavras agradáveis para trazer o cara para o seu lado, não é isso? O ser humano é falho. Todos os seres humanos, eles são pecadores, né? Todos nós somos pecadores imundos. A gente não merecia nem estar nesse planeta, muito menos a salvação eterna. É uma graça merecida. Mas tem uns piores do que os outros. E certamente os que conscientemente servem a Satanás são muito piores, mais pecadores e mais corruptos daqueles que tentam não seguir, né? Esse discurso aí, as imagens que já passaram aqui já refutaram esse discurso, não? As imagens que a gente já teve hoje aqui já refutaram esse discurso. Esse pessoal da direita, por mais que mame, ele vai mamar num negócio que é legal, né? Que é o gabinete dele, que é o salário dele. Você acha que Zambelli vai ter alguma oportunidade do filho dela estar vestido com roupa de não sei quantos milhões de reais, hein? Ela que deu um tiro para cima, outro dia ela nem sacou arma, chegou a atirar no negócio. Ela sacou arma para o cara e quase respondeu um processo criminal. E a direita ainda rechaçou ela por isso. Dá para rechaçar por várias coisas, mas não exatamente por isso, né? É complicado. A maioria dos policiais no Brasil, eles não morrem no serviço. A maioria dos policiais no Brasil morrem fora do serviço. E morrem exatamente porque eles seguem a doutrina de serviço, que é uma outra coisa. Você utilizar uma arma, o procedimento de utilização de arma fora da atividade policial, o militar, o procedimento de um militar usar arma é diferente de um policial. E o procedimento de um policial usar arma é totalmente diferente de um atirador, de uma pessoa que tem a porte de arma, que esteja utilizando arma para autodefesa. São coisas completamente diferentes. De fato, ela cometeu diversas falhas ali, falha de inteligência, falha de procedimento. Um deputado não é uma pessoa para ter arma no meio da rua. Ele é para estar cercado de três, quatro pessoas que tenham arma no meio da rua e que tenham passado a vida treinando por isso, né? Tem falhas ali, ela podia ser criticada, né? Agora, é isso que eu estou dizendo. Aqui na Bahia, os caras fazem coisas centenas de vezes pior do que isso, e no Brasil inteiro, e não dá nada, né? Aí, mais um exemplo, volto ao Lança Leite, né? Lança Leite é amigo da galera. Ele pode tudo, né? Ele pode ter que pagar 150 mil reais, um monte de criança. Ele pode bater punheta com um adolescente. Punheta não é xingamento, né? Isso é xingamento, irmão? É masturbação, né? É masturbação. É isso. E se eu puder dar uma sugestão aqui à seleção do filho da senhora lá, eu prefiro foto de biquíni em perfil fechado, com 150 pessoas da família, do que perfil aberto. Perfil aberto, meu irmão. O moleque tem um perfil aberto de 5 mil, 10 mil, 15 mil. Rapaz, bote 1% aí por semana de abordagem sexual, não é isso? Perfil aberto é pior do que negócio de foto de biquíni em ferro fechado, né? Hein? Foto de biquíni no grupo da família pode ou não? Hein? Pois é, né? É isso. É, né? Fala aí. Agora, perfil aberto, mesmo com roupa de evangélica. Ser mulher, ser mulher nesse país, em qualquer país do mundo, ser mulher, você nascer mulher é viver no fácil. Suzane Richthofen tá casada com um médico magnata, bicho. É. Como a mulher que esquartejou o cara com a arma na mão, disse que se você gritar eu te mato sua mãe, como é o nome da mulher lá, Matsunaga. É Lizzie Matsunaga. Rapaz, imagina, o cara tem que ser muito homem pra casar com Lizzie Matsunaga. Ela tá casada com um cara? Tá com um médico? É Lizzie Matsunaga. Rapaz, a outra, toda relaxada, que fez não sei quantos abortos, se prostituiu, toda derrotada, pior do que a do braço de merendeira lá, casou com um americano, botou passaporte pra mulher, cara de olho azul, 1,90m, como é o nome da mulher lá, Sara Winter. Rapaz, ser mulher é viver no fácil, bicho. Hein? É muito fácil. Agora, homem hoje em dia, rapaz, se você duvidar, você... Romário. Romário teve mais experiência sexual do que todo mundo aqui, não é isso? Romário não percebeu, opa, que a minha mãe era macho, não é isso? Hein? Nessa conversa lá da Vanessa Zampiroli, vocês acham que Romário dormiu mais ou menos moleque, todo mundo aqui que tá aqui? Hein? Eu não sei. Pegou quem quis, não é isso ou não? Hein? Ele não reconheceu, imagine seu filho, bicho. Hein? Tchau. Tchau.